Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 7 de novembro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Prestem atenção, Joe Biden, John Biden é o presidente dos Estados Unidos, vamos à matéria? Olha só, Biden, presidente eleito, estou muito honrado pela confiança que o povo americano depositou em mim, se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. E vamos lá, ó, comunicado foi enviado minutos depois que a BBC e outros veículos de imprensa projetaram vitória do democrata nas eleições presidenciais de 2020. Estou honrado e profundamente agradecido pela confiança que o povo americano depositou em mim e na vice-presidente eleita Kamala Harris, afirmou o presidente eleito dos Estados Unidos, John Biden, eu não sei se eu falo o nome dela certo, gente, mas tudo bem. Por nota, minutos depois, minutos depois de a BBC e outros veículos de imprensa projetarem a vitória do democrata, na disputa com o atual presidente, o republicano Donald Trump. Embora a contagem nas urnas ainda não tenha acabado, Biden teria liderança suficiente na Pensilvânia para garantir a ele o total de pelo menos 273 votos no colégio eleitoral, mínimo que um candidato precisa para se eleger é 270. Diante de obstáculos sem precedentes, um número recorde de americanos votou, provando mais uma vez, que a democracia bate fundo no coração da América, afirmou Biden no comunicado. Bom, deixa eu ver aqui... A expectativa é que cerca de 160 milhões de americanos tenham votado, um total de 67% do eleitorado, a maior participação em 120 anos, de acordo com as estimativas. Mesmo sem ter 100% das urnas apuradas, Biden já é o presidente mais votado da história do país, com ao menos 74,5 milhões de cedas com o seu nome. Assim, ele supera a marca de Barack Obama, de quem foi vice, escolhido por mais de 69 milhões em 2012. Com o fim da campanha, é hora de colocar a raiva e a retórica dura para trás e nos unirmos como uma nação, disse Biden, repetindo a mensagem que Deus nos últimos dias, quando os americanos mergulharam em tensão pela demora na apuração e pelas afirmações sem provas de Trump, de que a eleição havia sido um processo fraudulento do qual ele era o real vencedor. O republicano ainda tenta uma grande ofensiva judicial para alterar os resultados, mas suas investidas encontraram negativas em diversos estados nos últimos dias, como Michigan, Arizona e Pensilvânia. De acordo com a imprensa americana, a equipe de advogados de Trump está consciente de que os processos têm muito poucas chances de prosperar, mas a campanha pretende seguir adiante até para enviar uma mensagem ao público que votou no republicano. Estados como o Escanso e Geórgia devem ter recontagem, mas no primeiro caso a chance de mudança de resultado é considerada remota, já que Biden vence por mais de 20 mil votos. E na Geórgia, em que Biden também aparece na liderança, uma mudança de posição não alteraria o status da disputa e Biden ainda seria o presidente eleito. É hora de a América se unir e se curar. Somos os Estados Unidos da América e não há nada que não possamos fazer, se fizermos juntos, concluiu Biden no pronunciamento. O resultado sai no mesmo momento em que os americanos têm registrado novos recordes diários de casos de coronavírus. Nesta sexta-feira, novos diagnósticos e superaram 121 mil casos. Biden agora deverá ser confirmado pelo colégio eleitoral em dezembro e, se nada mudar por conta dos processos judiciais, assumirá a Casa Branca em janeiro de 2021. Está aqui, gente, a matéria, né? John Biden já é o novo presidente dos Estados Unidos. Provavelmente as ações de Trump vão acabar dando em nada pela questão que muitos... Porque lá nos Estados Unidos não funciona como o Brasil, né? Os Estados lá têm suas regras próprias, têm sua forma de conduzir as coisas de uma maneira individual, né? Você tem, por exemplo, Estados que autorizam o porte de armas. Você já tem outros Estados que não autorizam o porte de armas. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil o conceito é diferente. É federalizado. Tudo serve pra todo mundo, né? E talvez por essa razão você tem sempre Estados que são democratas, outros são republicanos. E aí você vai encontrar muita dificuldade. Então, pelo que tudo indica, Donald Trump não consegue ser reeleito e Joe Biden é o novo presidente e assume a partir de janeiro de 2021. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer aí até dezembro, né? Ainda tem muita coisa pra acontecer. Canal Brasil Notícias, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Ainda tem muita coisa pra acontecer.